Oh, juremeiro, oh, juremeiro, afimado, mas no meu casismo é seguro, aqui a pumaça é recado, mas no meu casismo é seguro, aqui a pumaça é recado, mas no meu casismo 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 é Foi nessa hora que a parede jurema preta Mestre de cidade deu o nome bem a cá Foi nessa hora que a parede jurema preta Seu arrancador, seu nome bem a cá Eu venho na minha aldeia Salvando os filhos de Umbanda Pois salve Deus e salve a Umbanda Saravata é suiando no terreiro de Umbanda Seu salve Pai, que eu falo um pouquinho, o senhor é de qual cidade? De qual rama o senhor é? Eu sou de Recife Eu sou da rama de Pai Edilson Da Estância, Mãe Renata, Mãe Edith Somos de uma raiz profunda Eu sou filho de Pai Edilson, Mãe Renata Como já ouviram falar Daqui de Recife Só pra gente saber um pouquinho Quem é o Mestre Tertuliano na sua vida? Ah, é tudo Tertuliano é meu pai Tertuliano é meu amigo É meu mensageiro É minha fortaleza Tertuliano é meu pilastro Abaixo de Deus E na minha cidade, meu encantado Tertuliano é tudo É um rei É um rei pra mim É um rei Tenho o maior orgulho na minha vida Eu nasci dentro da jurema E parece que foi um presente Que a jurema me deu De ter Tertuliano Como meu meditador Tô muito feliz Ah, Xé Canta o ponto dele Pra gente ouvir Para a vaga Para a vaga Que cidade é aquela Que de longe Tô avistar É a cidade De canto de Cidade doutorema E ele se chama Que deишьada Tertuliano Tertuliano Mordador E apocado Na direita Ele é golfin Na esquerda Ele é mal paz Ele é Tertuliano Para tu É vitamina Mas hoje é esse, meu meu pai, só não saiu na carreira. Ele é de Ipanema, ele é de Ipanema. Foi tempo e ano trabalhando na Julema. Meu sábado. Vou pedir pro senhor cantar um ponto da sua mestra. Pode ser até dois pontos, se eu quiser. A sua mestra, Júlia Galega. E o ponto que o senhor quiser cantar e emendar com o ponto de depois terminando o ponto de Júlia Galega. O senhor pode cantar outro ponto. Gosto muito de ouvir o senhor cantando. Pode continuar. Pode ficar à vontade. Coragem, meu marinheiro Coragem, vai trabalhar E ter uma vida loucou, vai, meu filho Pra quem mandou me chamar As águas são cristalindas E as pedras são cristais Brincando Brincando Quarta-taruga E meu Viu Que conto Peixinho do mar O meu navio apitou E as águas Espremeceu No mar Eu vi O Viu Que a Júlia Galega Sou eu Marinheiro Olha a onda Não vai te ver Cuidado Porque moça A polícia Lá no mar Não Somba Somba Marinheiro Na vontade Do mar Ela é Júlia Galega Que todo Sabe Que É corrente Que amarra Homem Também Amarra A mulher Ela é Júlia Galega Foi a farinha Da Ela Arrancava O Por Da Duta Com A E a Carme Com Viagru Saravá Mestra Júlia Galega É uma Mestra Muito Respeito Como As outras Também São Ô Pai Por Qual Motivo As Pessoas Gostam De Escandalizar Com O Nome Da Mestra A gente Sabe Que Ultimamente Querem Ridicularizar As Mestra Entendeu Verdade Hoje em dia Virou moda Né Fazer Isso Só sabe Me explicar Por qual Motivo Essa galera Quer fazer Isso Porque Nem eu Sei Rapaz É É complicado Né É muito Complicado Porque Assim Eu Aprendi Assim Né Na minha Casa Assim Achei Assim Né O Vínculo Da minha Casa Da casa Do meu Pai Sempre Foi Assim Né Cada Um No Seu Quadrado Né Homem É Homem Mulher Mulher Não é Porque Ela vai Deixar De botar Uma Saia Ela vai Deixar De ser Uma Júlia Galega Na minha casa Não Ela é a Júlia Galega Qualquer Lugar Onde Ela Chegar Né Ela Faz Uma Saia O A Saia Não Faz Dela Né Então Assim Hoje Eu vejo Aí Exemplos Não sei Né Cada Um De A jurema Sagrada Né As senhoras Mestras Fazendo Coisas Que Foge Do Sagrado Infelizmente Foge Do Sagrado Né Mas Como Diz Cada Uma Na sua Casa Que queira Mas Na minha Casa Eu Não Faço Né E Respeito Mas Você Sabe Que Foge Foge Do Sagrado Né Tem Coisas Que Não Tem Nada A ver Com Sagrado Né São Coisas Que Estão Criando Né Mestre De Salto Mestre De Peruca De Cílios Isso Mas Cada Um Com Os Seus Fugiu Do Sagrado A gente Já Não Pode Dizer Que É Sagrado É É É É É É Pai Canta Mais Um Ponto Pra A gente Dar Boa Noite Pro Senhor E Já Agradeço Sua Participação Canta Mais Um Ponto Pra gente Pode Ser Até Dois Se Eu Tava No Meio Das Matais Quando Eu Vim A Cobra Pia Eu Tava No Meio Das Matais Quando Eu Vim A Cobra Pia Avisando A Nós Todos O Que Ia Se Passar Marchadeiro Porto Pau Porto Pau Vem Devagar E Não Te Perce Cuidado Onde Nós Dois Vai Ficar Marchado Braco Conta Marchado Braco Soto Arranca Raiz E Arranca Toro Chegou Cabarada Boa E Banco Um Me Bota Para Outro Arranca Toro Glor Braco Vamos Raiz Θ Bota торo Bota Trano Espag paired dough